Eu creio que essas eleições elas são um momento propício, ideal, especial para você ver, para você analisar se você é capaz de ser um bom analista ou não. Se você é alguém da universidade, alguém que está fazendo algum curso de ciências humanas, ou você é um profissional liberal, ou se você é simplesmente alguém que gosta de analisar a política, essas eleições são a chave para você testar se você é capaz ou se você é incapaz. Por quê? Porque essas eleições estão ficando muito polarizadas, a disputa está sendo acirrada, mesmo com o Bolsonaro agora deslocando um pouco mais à frente, ainda assim nós estamos diante de um Brasil dilacerado. Aliás, um Brasil dilacerado mesmo, se você computar que o Lula, ainda que na prisão, conseguiu fazer com que o candidato dele encostasse no candidato Bolsonaro. Então só isso já mostra como que essas eleições estão aí sendo decididas pelo petismo e antipetismo, sendo que o Bolsonaro aí é uma peça dessa situação. Então se você puder, neste quadro de divergência disseminada, você puder ficar não isento, mas puder ficar com a capacidade objetiva de analisar a situação sem atropelar a situação com a sua vontade, com o seu desejo, Então você é alguém que pode ter sucesso na carreira de analista político, de sociólogo, de filósofo, ou mesmo de um analista político desinteressado da carreira acadêmica. Basta você saber se você é capaz ou não de deter o seu desejo de realizar as coisas que você não pode realizar. Ou seja, você não determina quem vai vencer essas eleições. Você não é capaz de fazer isso. Mesmo que você estiver numa corrente muito grande, não é pelo seu desejo que as coisas vão caminhar. É pelos resultados coletivos. Então o analista nessa hora, ele tem que ser humilde. Ele tem que se compenetrar de que se ele quer analisar, ele tem que refrear o desejo dele. Ele não pode fazer análise pondo o desejo dele na frente, porque senão a análise sai torta. Agora, isso é completamente diferente de ser isento. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu sou completamente antifascista. Completamente antifascista. E acho que o Bolsonaro tem uma plataforma neofascista, sim. Agora, isso não me faz nem um pouco petista. Isso não me faz nem um pouco petista. Isso não me faz com que eu esqueça que o Lula está na prisão merecidamente. Isso não me faz com que eu esqueça que mesmo que ele não estivesse na prisão merecidamente, mesmo que tenha sido uma justiça, o que não foi, mas mesmo que tenha sido, mesmo que eu tenha que ceder a hipótese de que foi uma justiça, ainda assim o mensalão existiu. Ainda assim o petrolão existiu. Ainda assim o governo da Dilma que fez a derrocada econômica existiu. Então, veja, eu sou capaz, perfeitamente, de entender essas questões, mesmo eu sabendo, mesmo eu sabendo que, pelo meu desejo, não é que o Haddad vença. O que eu não queria e não quero é que o país se transforme no neofascismo do Bolsonaro. Eu não quero que as pessoas andem armadas na rua. Eu não quero que as pessoas ofendam negros. Eu não quero que as pessoas ofendam mulheres. Eu não quero que se tire a Lei Maria da Penha. Eu não quero absolutamente que o meu país comece a privatizar as estatais sem nenhum critério. Eu tenho uma série de divergências com a plataforma da direita. Agora, eu me acostumei a entender o quanto também uma boa parcela da esquerda é burra, é sectária, é, como diz o Cid Gomes, né? É babaca. Eu entendi isso. A ponto de eu entender perfeitamente que o Lula vem solapando o Ciro na política há muito tempo. Porque ele não quer que apareça nenhum líder na esquerda que possa fazer sombra para ele. Isso eu também sei. Então, do ponto de vista do analista político, do ponto de vista do filósofo, A missão nossa não é fazer com que você decida pelo fascismo ou pelo antifascismo ou pelos belos olhos do Lula ou pelo nariz fantasticamente feio do Haddad, né? Nem quero que você vá aderir ao Bolsonaro por conta de você seguir a figura mais imbecil do sistema solar chamado Olavo de Carvalho, né? Eu não quero nada disso. Eu quero simplesmente que você pense, que você seja capaz de reflexão, que você cresça, que você aprenda que os meus vídeos são para colocar hipóteses para você. São provocações para você pensar. São provocações para deslocar você do seu lugar. São provocações no sentido de fazer com que você pare de ter vídeos e de ter textos que são só dogmatismo, que são só ideologia, que são só militância, que são só fake news. Não, você precisa ter alguns vídeos de professores que estão preocupados com o seu pensamento, que estão preocupados com que você cresça. E eu estou preocupado com isso. Estou preocupado que você tenha alternativas nos vídeos, que você tenha alternativa para crescer. É por isso que eu chego para você e digo a seguinte coisa. Não adianta você tomar o fato bruto. Você precisa fazer com que o fato se decante. Que você possa ter sistemas de interpretação do fato. Eu já dei um exemplo aqui para você a respeito do kit gay. O kit gay, você não deve perguntar se existe ou não existe. Você deve investigar historicamente o que é que está sendo chamado por kit gay. E ver quais os reflexos disso na imprensa, quais os reflexos disso no voto. É assim que se faz uma análise. Não é tomando partido. Tem gente que vem me inscrever aqui e fica me cobrando posição. Ora, minha posição é claramente antifascista. Agora, a minha posição não é imbecil. Eu não estou aqui para cultivar a imbecilidade. Eu não estou aqui para cultivar o bolsonarista ou o petista. Eu estou aqui para dizer, seja lá em quem você vai votar, faça essas coisas com uma capacidade de refrear o seu desejo. Espere, espere. Não deixe o seu desejo atropelar o seu texto, a sua fala, o seu modo de pensar. Não é possível que você não consiga se refrear um pouco e analisar as várias situações. Agora, para analisar as várias situações, é preciso ter informação histórica. É preciso estudar. É preciso estudar em livros, na universidade. Certo? Por que a gente vê o Olavo de Carvalho como uma piada nacional? Porque ele não consegue estudar em livros. Ele consegue pegar um livro e ler e não entender porque ele não passou pela escola. Então, vira uma piada nacional. Só que essa piada nacional pode estar elegendo o presidente da república. Então, tem muita gente de esquerda que não quer falar do Olavo de Carvalho porque considera uma piada internacional. Mas essa piada internacional tem a sua importância. Ela está elegendo o presidente da república. Ora, muita gente considerava o Hitler um ridículo. E ele era um ridículo. Se você assiste o Chaplin, você percebe que o Hitler é a própria caricatura. Mas essa caricatura levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, não é porque uma coisa é ridícula, é engraçadinha, é tosca, que ela não pode nos fazer mal. Ela pode nos fazer mal. Sim, por quê? Porque muita gente pode levá-la a sério. Eu acho que a pior postura que um intelectual pode ter é a postura blasé. Que aí é a figura central, é o Pondê. Ele fica fumando aquele cachimbo, aquele charuto e fingindo que está lendo alguma coisa e dizendo. Quando ele diz, eu leio pra cacete, é mentira. Ele não lê pra cacete. Se você ver o tempo que ele gasta em palestra e o tempo que ele gasta aparecendo em todos os meios de comunicação, você vai descobrir que ele não tem tempo pra ler. Então, ele está mentindo. E a verdade que ele não tem tempo pra ler é que toda vez que ele se refere a alguma coisa, ele se refere errado. E no final das contas, ele colabora com toda aquela parafernália que nós queremos combater. Ele colabora com o discurso anti-mulher. Ele colabora com o discurso anti-negro. Ele colabora com o discurso contra as cotas e contra a minoria. Ele faz todo um serviço anti-democrático que nós combatemos. Se ele lêsse, se ele estudasse, ele podia ser um conservador. Mas ele não é. Ele é um cara da direita. Ele é um cara de uma direita que alimenta o neofascismo. Aliás, ele tem um vídeo onde ele homenageia o Olavo do Carvalho. Olha, se ele fosse um cara inteligente, ele seria um cara inteligente a ponto de não, mesmo sendo de direita, não homenagear uma piada nacional. Mas ele não tem esse discernimento. Então, o que eu penso pra vocês é discernimento. Tentem parar pra pensar. Tentem se informar. Tentem ver como é difícil saber alguma coisa. Como se precisa estudar muito pra saber alguma coisa. E tente perceber que, muitas vezes, petistas e bolsonaristas falam do que não sabem. São especialistas em falar do que não sabem porque não sabem que não sabem. Aliás, o bolsonarista não sabe o que não sabe mesmo. O Bolsonaro não sabe que ele não sabe governar e ele quer governar. Ele quer governar. Inclusive com uma equipe mequetrefe. Parece o exército de Branca Leone. É isso.